Olá, meus amores, sejam muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre o que é uma mulher independente. Vocês já assistiram Bridget Jones, mas tem uma personagem que é a melhor amiga da Bridget. E essa mulher, ela é super bem-sucedida. É uma mulher que trabalha no mundo executivo, no universo executivo. E ela vive aparecendo, conversando com a Bridget, dizendo que é tão carente, eu preciso dele, eu não aguento sem ele. Eu não vou lembrar exatamente o diálogo, mas era uma coisa nesse sentido. Então você tinha uma mulher que, aparentemente, ela é tudo o que você diria que uma mulher independente seria. Enfim, trabalhando em uma área extremamente competitiva, extremamente exigente. Uma mulher super inteligente, obviamente muito assertiva, mas ela não consegue viver sem o cara. Ela está sempre com um cara diferente porque não consegue ficar sozinha. Tem uma péssima habilidade de discernimento. Então ela está sempre metida com um cara que não presta para ela. Então você se pergunta, cadê essa mulher independente? Ou cadê essa inteligência na hora de selecionar um parceiro? Cadê essa esperteza que ela usa no trabalho, na sua vida íntima? Então a gente já pode, assim, eu já posso jogar para vocês essa bola e perguntar. O que é uma mulher independente para vocês? E será que a independência tem a ver com o dinheiro, com a liberdade financeira da mulher? Será que é ter dinheiro, ou ter uma profissão, ou pagar as suas próprias contas que define a independência de uma mulher? E o que é independência? Para começo de conversa. Eu fiquei pensando sobre o assunto e o que eu senti nos princípios femininos, nos valores femininos. Eu acho que a gente pode falar sobre três pontos da independência que são muito importantes. Eu sempre divido, vocês sabem muito bem disso, a experiência feminina como um triângulo. Nós temos a mente, nós temos o coração, que também é a nossa alma. Então coração e alma, mesma coisa para mim. E nós temos o corpo. Então, uma mulher independente, ou na verdade uma mulher que é suficiente para ela mesma. E aí eu acho a diferença entre você ser independente e você ser suficiente para você. Eu acho que toda mulher e todo homem, meninos que estão me assistindo, eu acho que os homens também devem ser suficientes para eles mesmos. Porque se você não for, você está colocando em cima de uma outra pessoa a responsabilidade de ser o suficiente para você. E eu acho isso extremamente difícil para uma outra pessoa carregar, é um peso, é pesado para uma outra pessoa carregar. E é também algo tão não atraente, é tão não atraente quando você vê uma pessoa que ela não consegue fazer nada por ela mesma. Uma pessoa que ela precisa sempre de alguém e do outro, não é atraente, tá gente? Vamos lá. Quando a gente lê sobre o que atrai alguém para uma outra pessoa, a sua liberdade, a sua individualidade é uma coisa atraente. Seja o homem para a mulher, a mulher para o homem, o homem para o homem, a mulher para a mulher, enfim, independente da tua orientação. Existe algo muito cativante em uma pessoa que ela se destaca pela sua individualidade, né? E não tem como você ser dependente e ser individual. Ser um ser excepcional, ou seja, único. Porque a pessoa dependente, ela vai ter que criar toda a sua vida, tudo na sua vida, vai ter que estar atrelado. Ou uma outra pessoa, ou uma determinada situação. Então assim, ela não é livre para ser ela mesma. Então como ela vai exalar essa energia atrativa pela sua essência, pela sua individualidade, se ela não tem isso? Se ela nem conhece isso sobre ela mesma. Então eu realmente acho que mulheres e homens precisam ser suficientes para si. E compartilhar isso com o outro. É tão maravilhoso quando alguém compartilha o seu espaço. É aquela coisa do... Eu sei cozinhar. Sou uma mulher solteira. Se eu não soubesse cozinhar, eu passaria fome. Eu sei cozinhar e sei cozinhar bem. Porque eu gosto de comer bem. Eu gosto de comer comida gostosa. Então, mas se eu puder cozinhar para uma pessoa, é tão gostoso. A outra pessoa, naquele momento, precisar ali, que eu faça aquilo para ela. E também é tão maravilhoso quando você precisa e a outra pessoa faz isso para você. Não é? Então assim, isso é depender? Não. Isso não é depender do outro. Você sabe como fazer. Mas você, naquele momento, você cede o espaço para outra pessoa. É tão gostoso isso. E é tão pautado, eu acho, no amor que São Paulo vai descrever para a gente na Bíblia. São Paulo, na Bíblia, ele descreve o que é o amor. Quem nunca leu, vai pesquisar aí. É tão isso. O amor é paciente. O amor é generoso. Não é? Então, só para deixar claro. que ser suficiente para você mesmo não quer dizer que você não é capaz de se colocar numa posição de precisar do outro. Naquele momento, naquela situação, ceder o espaço para outra pessoa sobre você. Tão gostoso isso. Três personalidades que eu quero trazer para essa conversa femininas. Duas de livros de literatura e uma histórica. Jane Eyre é uma obra escrita pela Charlotte Branty. É uma obra de literatura inglesa. E nesse livro, você conhece uma personalidade feminina muito independente. E eu quero apontar para vocês o momento que mais me cativou da Jane Eyre. Quando eu era lá adolescente, eu li, né? Eu estava saindo da adolescência, na verdade. E aquilo me cativou muito e me ensinou alguma coisa. Quem não leu o livro e não quer spoiler, pula essa parte, tá, gente? Porque eu vou precisar spoiler aqui. Então, estão avisados que eu vou dar uma informação sobre o livro. O homem que a Jane Eyre ama faz uma revelação para ela no dia do casamento. E essa revelação é tão absurda. E ela é tão dramática. E parte o coração da Jane. Uma mulher que dependesse na alma e no coração, no corpo ou na mente daquele homem, ou do dinheiro dele, ou da segurança que ele trazia, teria ficado. A Jane tira o vestido de noiva e ela vai embora. Essa cena, ela foi muito importante na construção da minha visão do que é dignidade. E o problema da dependência, seja ela de qual tipo for, é que ela tira a nossa dignidade. Certo? Você se sujeita a qualquer coisa. E quando essa dependência emocional, da alma, a alma está tão ligada àquela pessoa, que você suportará qualquer coisa. Ou é o corpo. Tem mulheres que têm uma dependência física de uma outra pessoa. Física. A pessoa tem que estar ali colada nela. Senão, ela não está bem. Ou é uma dependência mental. A cabeça não sai daquela pessoa. A cabeça... Entendem bem, meninas? Uma outra personagem incrível para a gente falar sobre a independência verdadeira. A independência verdadeira. Que talvez não seja independência. Seja ser suficiente para você mesma. É Hester Pryne. Hester Pryne é uma personagem do livro A Letra Escarlate, escrito pelo Nathaniel Hawthorne. Esse livro conta a história de uma mulher que tem um caso com o pastor e engravida. Eu acho que eu acabei de dar spoiler, gente. Mas, enfim. Esquece. O livro, o filho, o filho. O vídeo não é de literatura. Ela engravida. Quem é o pai? O marido não está ali. O marido está viajando. Então, só pode ser um outro homem. Ela guarda o segredo sobre quem é esse homem. Ela não revela. Ela aceita todo o julgamento e a condenação. Ela anda com uma letra vermelha no peito, de adúltera. Ela tem a sua filha. Ela cria a sua filha com dedicação, carinho, educação. É extremamente bonito de você ver a resiliência física, emocional e mental da Hester Pryne. Independente desse livro ter sido escrito por um homem, gente, ele tinha uma sensibilidade muito interessante sobre o feminino ali. Isso é independência verdadeira. Ela poderia ter feito muitas outras coisas para se livrar daquela situação. Ela aceitou. Ela se... Ela aceitou com resiliência. Ela não morreu. Ela não se jogou no chão e chorou. E ficou ali chorando a vida inteira. Não que chorar não seja uma forma de expressão. Mas você tem que seguir em frente. Você tem que ter essa força feminina. Agora, a terceira personalidade incrível. Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc, gente, ela suportou tudo pela fé e por aquilo que ela acreditava. Quando seria, talvez, muito mais fácil que ela se entregasse. Pela fé que ela tinha, ela não se dobrou ao que os outros pensavam. Isso também é uma independência da mente. É a liberdade da mente. Então, são esses três tópicos. Eu não quero dar, assim, é isso que é, vocês aí. Não. Pensem sobre isso. Sintam sobre isso. A nossa mente precisa ser livre. Se a nossa mente não é livre, a gente se torna dependente dos pensamentos de outras pessoas. O nosso corpo precisa ser resiliente para ser livre. A gente tem que ter força no nosso corpo. Você precisa cuidar do seu corpo. Se você não cuida do seu corpo, você não é uma mulher independente. Último, o coração, a alma da gente. Do que a gente tem? Do que a gente tem apego com esse coração? O coração, a nossa alma, precisa de esperança. A esperança é o antídoto do coração, da alma, contra a dependência. Por que você fica num relacionamento horrível? Porque você não tem esperança de conseguir nada melhor que isso. Por que você fica num trabalho horrível, dependente daquele trabalho? Por que você não tem esperança de estar ressentida? A mulher é ressentida, ela não tem esperança no coração dela. Isso é uma dependência. Você se torna dependente da própria desesperança. Então, vamos pensar sobre isso, essa semana. Esses seriam os tópicos que eu traria sobre esse assunto mulher independente. Quem é essa mulher independente? Nós somos verdadeiramente independentes? Onde? Só no dinheiro? Mas será que o dinheiro, será que o trabalho, é tudo? Quando alguma coisa me condiciona, seja um pensamento, seja um sentimento, seja uma situação que eu estou, será que eu sou independente nessa situação? Será que eu sou o suficiente para mim? Eu quero, então, cortar a palavra independente. Será que eu sou o suficiente para mim? Nas minhas necessidades? Ou eu fico esperando que alguma outra pessoa cuide do meu corpo, cuide da minha mente, cuide do meu coração? Ok? Essa é a nossa conversa dessa semana. Quem tem me cobrado sobre mulheres que correm com os lobos? Eu vou voltar com os vídeos, tá bom? Talvez na próxima, sem ser essa semana a próxima, vai ser pesado. É um tema bem complexo. Mas eu precisava dessa distância que eu dei do livro. Era necessário para mim. Eu tinha outras coisas que eu precisava focar. E esse livro, ele é um livro que ele te suga bastante. Que é bom, mas eu precisava focar em outras coisas. Por isso que eu dei esse tema. Tá bom? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.